Observadores internacionais acompanharam a votação no Brasil neste domingo. Eles disseram que ficaram impressionados. Fiquei extremamente impressionada com os mecanismos de votação, a biometria e outros modos de tentar garantir que a votação seja segura, o que é muito melhor do que temos nos Estados Unidos, porque sabemos que é possível nossas máquinas serem hackeadas. Também neste domingo, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, falou sobre a possibilidade de anulação das eleições, se comprovado que notícias falsas tiveram impacto nos resultados. Eu vou me reservar a manifestar a minha posição pessoal na hipótese de acontecer. Algo que leve o Tribunal Superior Eleitoral a refletir sobre um tema de tamanha gravidade. Nós estamos em meio ao dia das nossas eleições. Nós queremos eleições tranquilas e queremos que os nossos eleitores todos saibam que o seu voto será respeitado. Em junho, seu antecessor, o ministro Luiz Fux, disse que o Código Eleitoral Brasileiro prevê a anulação do pleito se comprovada a influência das fake news.